Ok, ok, já se passaram décadas desde o último Devlog. A ideia era soltar um vídeo a cada 15 dias, mas o computador do meu editor decidiu literalmente explodir. Bem, ele vendeu os rinhos, comprou um PC novo e aqui estamos nós de volta aos trilhos. Mas chega de tragédia, porque hoje temos novidades quentíssimas sobre o Curse Round. Já estamos quase completando dois meses de desenvolvimento. Como todo bom projeto, algumas coisas fugiram um pouquinho do controle. Escopo? Quem nunca, né? Ajuste aqui, ajuste ali, umas pedras no caminho... Bastante polimentos, e por aí vai. Mas a boa notícia é que tem muito conteúdo novo pra mostrar. Então vamos direto ao ponto pra não deixar ninguém esperando. Quero compartilhar com vocês o progresso que fizemos. Pra começar, vou falar sobre uma das funcionalidades mais recentes, e que sinceramente estou muito orgulhoso. O sistema de armadilhas. Durante essas últimas semanas, eu trabalhei duro pra criar um sisteminha que realmente desafia o jogador e adiciona uma camada extra de estratégia ao game. A ideia era que elas não fossem apenas obstáculos passivos, pudessem ser usados de forma inteligente pelo jogador. Aí que entra a beleza do design. Agora temos espinhos que ativam quando você passa por cima, lança chamas que causam dano em área, bestas que atiram flechas precisas e mortais, explosivos que podem ser detonados no momento certo pra causar estragos. Ah, e caixas que liberam inimigos inesperados. E não para por aí, temos até mesmo um fio elétrico sinistro que atravessa o mapa inteiro, tornando cada passo uma decisão tática. E o melhor, boa parte dessas armadilhas pode ser usada contra os inimigos. Essa abordagem cria um jogo mais dinâmico, onde o jogador precisa pensar rápido e usar o ambiente a seu favor. Imagina só, você pode atrair um grupo de inimigos pra uma área cheia de armadilhas e vê-los sendo deslimados. Estratégia é o nome disso. Isso não é só dar ao jogador uma sensação de controle, mas também adiciona uma camada de complexidade, que torna o jogo mais desafiador e gratificante. Mas e que tal se falarmos agora de força bruta? Isso me leva ao próximo ponto, as armas. E acredite, elas não são apenas ferramentas de destruição, elas são extensões da estratégia do jogador. Adicionamos mais alguns ao arsenal, refinamos as antigas e atualmente temos 5 armas no total. Com planos de incluir mais algumas na versão final, é claro. Cada arma foi pensada pra oferecer uma experiência de jogo diferente. E aqui que vai a parte interessante, você recebe uma arma aleatória a cada nova sala. Sim, é isso mesmo, nada de manter sua arma favorita entre os níveis. Essa aleatoriedade foi uma escolha deliberada pra manter o jogo fresco e imprevisível. Em vez de confiar em uma única arma e em uma experiência linear, o jogador precisa se adaptar constantemente ao que recebe e se vira nos 30. Por exemplo, a pistola é a arma base, é equilibrada em termos de dano e velocidade, enquanto a metalhadora é super rápida, perfeita pra dizimar a horda de inimigos. Temos também a bela bazuca, que causa um bom dano em área e um estrago daqueles. Então é ideal pra destruir grupos de inimigos em um único disparo, mas tem que acertar, né? Por fim, temos uma arma de tiro duplo e até mesmo um lança-míssel, que atira 3 mísseis por vez. Qual dessa seria a sua arma favorita? Deixa nos comentários. E se você quer motivar mais ainda essa equipe, bom, deixa aquele like. E claro, suas sugestões pra melhorarmos ainda mais o game. Agora vamos falar um pouco dos aspectos mais únicos do Curse Around. O sistema de cartas. Esse sistema adiciona uma camada extra ao desafio do jogo, permitindo que o jogador personalize a dificuldade e a experiência do game. A cada mapa que você vence, você recebe uma nova maldição. Atualmente, temos 17 cartas de maldições diferentes, mas a meta é chegar aos 60 até o lançamento. Cada maldição adiciona um novo efeito negativo ao game, como aumentar a dificuldade dos inimigos, que passam a lançar bombas em suas mortes, por exemplo, serem clonados ao levarem dano ou causar dano no jogador, reduzir a vida do jogador ou até mesmo alterar a geração dos mapas, aumentando as armadilhas, por exemplo, né? Tornando cada jogada única. Por outro lado, temos as cartas de benção, que são bem mais raras. Elas só podem ser adquiridas a cada 5 níveis após derrotar um chefe. Isso significa que a cada 5 maldições que você ganha, você ganha uma benção. A ideia é que o jogador precise equilibrar os efeitos negativos com os positivos, criando uma experiência de jogo onde a sobrevivência é realmente desafiadora. Ok, você acha que consegue dar conta de sobreviver assim? Eu não sei. Inclusive, se você também quer aprender como começar a criar jogos, separei um vídeo aqui no card de cima. Dá uma checada depois. Ah, e inclusive, vamos lançar uma game jam com prêmiozinho dinheiro. Então é uma boa pra se preparar desde já, hein? Bom, desenvolver o sistema de cartas foi um dos maiores desafios até agora. O conceito de um singleton central para agenciar as cartas parecia simples no início, mas à medida que o projeto cresceu, percebi que essa abordagem poderia limitar um pouco a escalabilidade do game. Diferentemente dos upgrades padrões desse tipo de jogo, que melhoram o personagem geralmente, essas cartas influenciam inúmeras características do jogo. Adicionando eventos, alterando comportamentos dos inimigos, cenários e muito mais. Isso resultou em uma grande quantidade de checagens de código e dependências, que embora funcionais, me deixam um pouco enjoado com essa abordagem pra ser bem sincero. Eu sou chato que dói com código. E credo, não curti nenhum pouco. Mas, vamos lá, né? Se o jogo continuar crescendo, talvez seja necessário repensar nessa arquitetura. Mas o mais importante é que tá funcionando. Bom, pelo menos até agora. Bora lá ver que os inimigos também receberam uma boa dose de atenção e melhorias, hein? No momento, temos sete diferentes inimigos, cada um com suas variações. Como os slimes, que se dividem em versões menores e mais fracas quando destruídas. Criar essa variação de inimigos foi um verdadeiro quebra-cabeça também, vou te ser bem sincero. Mas acho que o resultado tá valendo a pena. Temos inimigos que se escondem debaixo da terra, voadores, terrestres, que andam, correm, explodem, atiram, e por aí vai. Cada um deles traz uma dinâmica diferente pra gameplay, o que força o jogador a mudar sua estratégia constantemente. Uma das coisas mais legais de trabalhar com os inimigos é pensar em como eles podem interagir com o ambiente entre si. Por exemplo, um inimigo que explode ao ser derrotado pode causar dano aos inimigos próximos, criando uma reação em cadeia. Ou então, inimigos que voam podem evitar armadilhas terrestres, obrigando o jogador a usar diferentes tipos de armas ou habilidades pra lidar com eles. Essa variedade até então está me deixando bem contente. Para organizar tudo isso, continuei usando o componente Pattern, que até agora é o meu sistema primário aqui no game. E apesar de sua eficiência, tornou as coisas um pouco mais complicadas para os inimigos mais complexos. Isso porque, ser um state machine adequado, gerenciar os diferentes estados e comportamentos dos inimigos através de eventos e código reutilizável, pode ser um pouco desafiador. Mas isso faz parte do aprendizado, e quem sabe num próximo projeto eu não mude um pouco essa abordagem. De qualquer forma, o resultado até agora tem sido bem positivo. Estou ansioso pra ver o que vocês vão achar, e qual vai ser a reação de vocês nas próximas edições. E como eu vou me virar também com a criação dos bosses em breve, porque provavelmente isso aí vai ser um desafio. Além de todas essas novidades em mecânicas e inimigos, também deu uma repaginada nos menus do jogo. Isso é algo que muitas vezes passa desapercebido, mas que faz uma enorme diferença na experiência do jogador final. Um menu bem organizado, visualmente atraente, não só facilita a navegação, mas também ajuda a criar uma atmosfera certa pro game. E vou dizer, boa parte desse trabalho foi feito em live. E olha, fazer esses ajustes ao vivo foi uma experiência super massa, hein? Porque aí me permitiu interagir diretamente com vocês, e receber o feedback em tempo real. Isso me deu uma oportunidade de ajustar alguns detalhes que talvez não tivesse percebido por conta própria. O novo menu está muito mais maneiro e profissional do que a versão anterior, com uma interface mais intuitiva e visualmente mais agradável. Então se você quiser ver isso ao vivo, entra lá no Discord. Vou deixar sempre algumas novidades por lá. Além disso, é bem mais fácil da gente bater um papo, e tem até mesmo votação para os próximos conteúdos. E com certeza, quanto mais gente nas lives, mais legal fica. Mas olha, que bom que você chegou até aqui, porque vou te contar um segredo. Se você quer criar um jogo como esse, estou planejando um curso para iniciantes, cobrindo tudo que você precisa saber para começar bem na área de games, e como usar o Untill C Sharp a seu favor. Vou abordar desde fundamentos básicos, até técnicos um pouco mais avançados ali de desenvolvimento. São anos de conhecimento como professor particular e em game dev, focando realmente em quem tem dificuldade, e ainda mais para quem está começando. O cara é foda, patroa! O melhor de tudo, vai rolar um super desconto aí para quem estiver comprando na pré-venda. Então dá uma olhada no comentário fixado para mais informações. Criar o jogo é uma jornada cheia de desafios, mas também extremamente recompensador. Se você tem interesse em aprender como construir um jogo do zero, entender os princípios básicos de design de games, bom, essa é a sua vez de tentar dar uma olhadinha, hein? Esse curso vai ser o ideal para você. E é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado das novidades e que estejam tão empolgados quanto eu com o rumo do Curse Round. Nos vemos até a próxima. E até lá, falou galera! E aí E aí E aí E aí E aí E aí